Eu vou, 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 eu Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Senta na pica, senta na pica Senta na pica, senta na pica Senta na pica que tô engravido Senta na pica, senta na pica Senta na pica, senta na pica Senta na pica que tô engravido Quando a tropa tá passando, a buceta dela pisca A buceta dela pisca, a buceta dela pisca Ela já tá ligada, que o DJ daqui é misa Arrebenta a buceta dela, e acaba com todas na vinha Arrebenta a buceta dela, arrebenta a buceta dela Eu vou tacar o veneno Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tacar o veneno Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tacar o veneno Eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Eu vou tacar o veneno, eu vou jogar tudo dentro Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Quando a piranha for ver, a barriga tá crescendo Senta na pica, senta-na-pica Quando a tropa tá passando, a buceta dela pisca Ela já tá ligada, que o DJ tá aqui, é mídia Arrebenta a buceta dela, e acaba com todas na vida E acaba com todas na vinha E acaba com todas na vinha A ebenta buceta dela A ebenta buceta dela